e aí pessoal bem-vindos ao nosso canal tudo sobre rádio px começar com uma pergunta rápida que hoje do leandro tomás estou com problemas do meu rádio onde está no carro ele dá uma portadora e ssb em casa não dá você conserta isso a oração com um problema muito comum e é um problema comum de a ferramenta tá bom pode enviar que com certeza resolva esse problema pra você de boa alguém o geral da cruz ele faz a seguinte pergunta tem um alô 8 milhão com problema no seletor de canais é possível consertar uma tarefa complicada geral por se tratar de um rádio muito antigo e o ver se eu a dele ver se eu não né o seletor de canais ser muito parecido com o ver se vai ser no centro do rádio ali você vai precisar dependendo do problema se foi a chave você consegue instalar uma outra no lugar o problema você achar quem faz tá bom rádios muito ativos eles são complicados de você encontrar peças então engordurar para colocar o lápis então você vai ter um problema ninguém vai aceitar fazer esse tipo de serviço se fosse um rádio mais novo é mais fácil achar peça mas como é um rádio mais novo mais fácil é sucata é inerente do equipamento já vi equipamento 0000 chegar aqui realmente não tem condição mínima de aproveitar questão de pll fudido se fosse tão até feliz eles conseguem enviar rádio eu já vi rádio chegar sem trilha entendeu os componentes todos soltos no lugar assim ser sacudir o rádio rádio cheirão de componente soltando ele então o que você vai fazer só pegar os componentes aproveitar agora se você comprou no mercado livre eu sempre falo isso pessoal comprou no mercado livre lamento depende da sorte do vendedor não te bloquear não te bloquear e você conseguir garantir então esse é o problema de você conseguir garantir sem ser bloqueado tá bom então tem outro colega que você fala o seguinte recentemente adquiriu ronover br9000 para instalar em meu quarto sou padre estou com problemas com esse rádio que ele está mudo escuta tudo baixo tem ideia do que pode ser padre rael pode rael pode ser cabo um cabo 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 encurta antena em curso entendeu às vezes o cabo tá velhão tem água no cabo por isso que é interessante também você fazer um chute no cabo chute não chute para ligar aqui o lp100 é você interessante você fazer o chute porque além de você preservar a sua estação por questão de tv aí você também evita que a água entra no cabo dependendo da posição que está antena então você pode dar uma olhadinha pega um multímetro e mede e se não está em curta sua antena você não tem uma coisa no cabo obstruí não tá bom vai dar é tem também aqui um colega agenur da carreta mutante não não mas não da carreta mutante ou mutante rapaz é um tempo bom quando fala contigo preciso saber agora como está o seu tempo para proceder com o upgrade nos quatro rádios aqui do posto planaltino quando é suas férias hoje dia 3 nesse mesmo dia do mês que vem já não já não vou estar mais é estudando estarei de férias então agenou você pode enviar no final da semana que vem você vai enviar por parte vai demorar uns 10 dias úteis vai chegar na assim no momento certo porque agora nesse mês eu tô fazendo serviços que eu agendei no mês passado porque está muito apertado final de período de faculdade está está pegando eu tenho que entregar metade da minha monografia para mim orientadora então tá está pegando tá bom mas eu aguardo o seu contato tá bom já não um abraço para você dá um abraço no tamborete fora cabra safado que ele é muito engraçado bicho um dia vou tentar encontrar com esses dois hoje é noite o tamborete vou fazer entrevista com os dois vocês vão conhecer uma dupla que tinha que ser uma dupla de repentista só figura rara um colega que não tá com o nome aqui no e-mail só númerozinhos pergunta seguinte alemão qual é a finalidade prática de montanha de px para quem quer usar um toca cd se você for escutar rádio a m fica bom para caramba né ajuda muito para poder escutar fm local vai ficar legal mas se você gosta de umas rádios assim de ondas médias ondas curtas e você quer utilizar uma maria mole para poder fazer o rx isso aí pode ficar muito bom muito toque então vamos aqui a segunda parte as perguntas e respostas o júnior souza ele pergunta seguinte alemão boa noite primeiramente gostaria de pedir desculpas caso escreva algo errado ou sem pontuações é que estou enviando a partir de um celular é osso esse corretor ortográfico é uma bosta né me tira duas dúvidas possível caso eu tenha um rádio com pirei em alguma camisa na estrada esteja com rádio original em uma certa distância o rádio dele não transmitirá e nem receber alguém não o rádio dele vai transmitir vai receber só que rádio original tem um alcance na transmissão um pouco mais baixo né porém caso eu fale com ele ele considera me ouvir e me responder ele pode te ouvir mas se a transmissão dele vai chegar a você esse é um problema já que meu rádio tem uma boa potência ou quando chega no limite da sua distância não tem limite de distância tem limite de potência tem limites topográficos se você vier aqui para minas gerais e você trafegar entre juiz de fora e barbacena por exemplo você vai ver sim níveis de mil metros assim de oscilação de estrada e não isso atrapalha uma transmissão se você tiver no plano alto no plano alto além de plano é alto você vai conseguir transmitir melhor do que em lugares buracado igual aqui em minas gerais buracado que eu digo é montanhoso tá bom outra pergunta que eu gostaria de saber qual dos rádios apresentados em seu canal de upgrade você consegue deixar com a mesma potência em veja bem você precisa de dar uma folga do transistor tem um percentual de folga cada rádio ele te apresenta uma característica diferente por exemplo 158 ele está te apresenta uma característica é te oferece algumas algumas vantagens enquanto o hanover te oferece outras vantagens tá a diferença de um para o outro é que o hanover ele consegue entregar mais áudio então com isso você pode trabalhar com menos potência amplitude modulada porque como uma coisa compensa a outra eu não vou muito na onda só do batímetro eu vou mais na onda do espectro eu vejo como que a onda ela tá se comportando o limite de potência que eu vejo no batímetro é o mesmo limite da onda só que às vezes você consegue em áudio atingir um limite de potência que a potência propriamente dita que você perderia ela em calor ela não conseguiria oferecer se você coloca no rádio de 70 watts em amplitude modulada seria o limite de um transistor com 70 watts você vai trabalhar com ele esguelado espremido isso não é legal e não existe áudio que fica bom nessas condições entendeu então você vai trabalhar com uma folga uma folga interessante para com o transistor você consegue trabalhar o áudio logicamente realmente realimentando esse esse áudio lá no circuito é como se você tivesse com uma uma raiabusa e você tivesse com cano cheio e você fizesse uma redução da cada disparada de velocidade é a mesma coisa quando você retrabalha o áudio e trabalha a voltagem de saída do rádio você consegue ter um rendimento muito forte com o equipamento mas isso você precisa de fazer a leitura espectral você vai fazer a leitura e de acordo com a leitura que você vai ajustar o rádio depois você vai ver como que foi o rendimento dele em potência eu faço rádio com 20 watts que te entregam ali 55 60 em amplitude modulada de pico e isso faz sim diferença porque os rádios que eu preparo eles fazem deixe isso com muita facilidade e amplitude modulada pode ficar tranquilo vai ficar muito bom é júnior souza um abraço tá júnior e o nelson da 608 eu acho que eu sei quem é comprei um rádio em araras foi escrutado por uma figura interessante que a cada cinco palavras ditas duas era sobre você como se eles te conhecesse realmente coitado né bicho povo não consegue cuidar da própria vida então pergunto levando em consideração que na minha casa em meu batímetro a potência que esse sujeito disse que o rádio tem não dá ele levando em consideração que veja em seus vídeos que os rádios ficam realmente por retas você me garante que esse mesmo rádio pode chegar nos 65 watts e estado se estando atualmente com 38 watts nelson da 608 olha eu só não sei que que sujeito fez um rádio mas é padrão os rádios que vem de araras vem normalmente todos iguais com aquele trimpote é na parte superior é fazendo retorno limitado umas coisas assim viração de trimpote nada demais equipamento eu não sei que o cara tem na cabeça de não fazer realmente uma alteração do circuito não trocar nenhuma resistência ali para poder melhorar o áudio nada cara não faz nada ele te cobra por um serviço ele não é capaz de fazer nada por isso que ele tem vídeo na internet aí me denegrindo sem ter base nenhuma ela nem instrumentação não tem como ele pode investir né é querer pedir demais eu digo o seguinte sabe que você pode fazer a mesma coisa que você faz quando um cara sujo ele bota a mão alguma coisa sua se o cara sujo puser a mão nas minhas coisas eu pego o negócio é que eu fora vende esse rádio compra o novo mundo rádio novo para mexer um rádio zero cabaço lacrado bonito eu vou te entregar o rádio de uma forma que você vai se orgulhar dele rádio que gente porta põe a mão eu tô aquele cara aquele eu de longe pelo horizonte eu nem pego mais montão de caminhoneiro me liga os meninos aqui o caí a galera que diz de fora racha o bico de rir quando o pessoal chega aqui no rádio me chama porra trouxe um raio para tu mexer para eu de uma coisa a mão pois eu não pego eu não tô pegando rádio que passa na mão de porco porque porco tem mau cheiro sabe o mau cheiro ó porco tem mau cheiro mesmo só você falar um negócio fedeu ambiente não gosta de falar gente gente baixa e lucimar noronha ele fala o seguinte alemão você ficou famoso e está incomodando um bocado de gente haha quero agendar meu serviço mega star novo porque o antigo que você fez o upgrade mal chegou aqui ele foi vendido imediatamente posso enviar pode lucimar envia para o pac para demorar um pouquinho para chegar que os rádios lá do posto ponto alto como eu te falei já estão agendados também do natanael e tem um outro natanael também que o pedro natanael e infelizmente eu vou ter que passar final de semana inteiro fazendo essas rádios agora no feriado não vou ter tempo tá bom não manda o sedex não para mim é legal se você puder enviar para o parque vai me dar um pouquinho mais de tempo para respirar tá bom luciano noronha e o pedro natanael alemão sou fã dos seus vídeos você teria uns botões do cobra 148 para me dar de presente subiram dois do meu velho rádio tem um montão que posso dar todos eles tem um potinho assim doriana lotado que o pessoal envia rádio velho e o incentivo trocar frente como desse galaxy aqui entendeu cara tinha uma frente toda quebrada tá vendo tudo detonada o que que eu aprendi o que que aproveita isso aqui essas duas lentes aqui o pessoal às vezes manda um super star 3900 ou um rádio que tem a frente no tempo a frente nova ele não vem com essas lentes aí eu passo a a micro retífica que tiro fora e coloco na frente é da frente coloco no painel do rádio que vai entrar mas olha como é que dá um tchan cara tudo novinho pô outro papo poder cuidado que é seu e preservar tá bom o pedro me dá depois seu endereço manda de novo por e-mail aí eu te mando aqui os botões que você precisar já saiu ver montão de gente aí eu só precisava de é de botões para a 8 mil e um que eu tinha que eu doei porque eu não vou ficar colecionando rádio mesmo e o Glaucio Parreira Queiroz o Sonic ele perguntou se aquela antena descaracterizada ele mandou pelo Facebook ele me perguntou se aquela antena descaracterizada da Steelbras ela se ela pode ter alguma interferência se ela ficar muito próxima do Santo Antônio do carro do teto o Sonic é empírico cara empírico se já tá furado ali com antena de FM você pode fazer experimentar agora não sei se você se você reparou em cima dela tem um ajuste ali de estacionário é fácil de você resolver isso aí agora se der alguma interaçãozinha o que você pode fazer é tirar já tá furado o tempo e voltar para ali antena de FM em perigo eu sei que antena não é tão barato assim é para você colocar mas é em perigo como é que eu posso porque no meu carro não é caminhonete eu vou fazer semana que vem de tempo do Aninho não tá com tempo de fazer agora e também não tá furado eu vou ter que ir lá para poder furar o teto colocar uma antena descaracterizada eu acredito que vai ficar muito bom a antena é muito legal e você pergunta aqui também né me dará uma vantagem da antena móvel em relação a outra bobinada cara é empírico todas elas são bobinadas essa antena ela pegou um molde de uma antena europeia né cujo ajuste em cima também se o braz tá brincando não eu acho que você pode colocar sem medo não acredito que você vai ter problema o eu dois Oscar Juliette índio Beto Boa tarde André quanto custa um upgrade no VR 9000 depende do serviço Beto se for um rádio novo é um preço se for rádio forçado é o outro e depende se pode ser começa nos 30 reais e pode chegar até os 300 tá bom dependendo que você colocar se você quiser um serviço mais apurado pode ficar até mais caro se você quiser um transverte pode ficar mais caro se você quiser alteração de circuito ali com um descendo DC fica mais caro depende do que você quer tá bom que manda que eu freguês boa tarde senhor alemão sou Ayrton de Alegretti Rio Grande do Sul gosto muito dos seus vídeos esclarecimentos para galera do peixe fazer a falta alguém assim como o senhor senhor não senhor não para orientar essa nas respetivas dúvidas sobre como proceder e operar esse importantíssimo meio de comunicação peixe rapaz peixe eu fui uma cidade aí vou te falar um negócio se tivesse ao menos do peixe lá o negócio seria muito bom não vou me alongar gostar muito vou deixando um forte abraço aí para o senhor ele salto também e a criação de gatos agora são quatro tem por aí eu também tenho forte 6351 da estação de alicate Fiquei com Deus também alicate bem bem legal alemão não estou de sacanagem isso aqui foi um colega nossa aí que enviou para mim qual que é é a função como que regula o squelch e o rs quem foi postar tá de sacanagem comigo né que eu falo isso todo dia quase o cara chegou ontem não assiste os vídeos e cai de paraquedas tem que assistir os vídeos entendeu para você poder é ter noção no que que tá rolando ali vamos lá o Stefan Carvalho o alandré acompanha muito seu canal no YouTube só inscrito e sempre que tem vídeo novo eu assisto obrigado Stefan seja bem-vindo sou caminhoneiro já trabalhei no caminhão que eu tinha px mas mal sabia ligar desligar eu quando eu vi um VR9000 primeira vez você tem muito tempo Oi e foi o leão da montanha que ele comprasse o rádio todo jeito eu não sabia por onde começar eu não sei muito botão não vou saber mexer deixa eu com meu cobrinha 20 meu cobrinha 40 canais ele ficou puto olha não foi um cara não sei mexer nisso eu sei o que que é quando você tem equipamento e você não sabe por onde começar então antes de você entender as funções do rádio né por exemplo que que é isso que que é isso é que é bom fazer um vídeo depois explicando as funções do Galaxy Puto é antes de você entender o que que faz cada coisa que você tem que entender quais são as funções que são essas funções que elas fazem né eu era muito novinho não sabia quero um rádio que eu posso usar na estrada e que tem o máximo de alcance possível depende de topografia potência antena não é assim não é assim pois penso também montar uma estação em casa para poder falar direto desiste cara usa um telefone um plano bem barato a não ser que você faça uma prova de rádio amador e se esposa também e você utiliza aí os 40 metros caso contrário desiste não é você não vai ser o primeiro nem o último a tentar fazer isso tá bom se possível gostaria de saber qual rádio comprar com antena tem que comprar também uma fonte qual para usar no caminhão tem que ter um inversor para a fonte aprende uma coisa o caminhão utiliza duas baterias de 12 volts em série fazendo 24 volts certo você vai usar bateria só 12 volts não tem que usar inversor português um cara chegou aqui com inversor caro para burro ele queria que ele instalasse para que põe na bateria puf põe na bateria ele ficou assim ué mas o cara lá de São Paulo falou eu falei papagaio também fala nem completa frase qual o tamanho correto do cabo da antena para o rádio tem que assistir os vídeos anteriores seu Stefan e etc as coisas que não saber dizer mas tem que comprar observação rádio que você indicar gostaria de enviar para o upgrade e ajuste fino que você faz qual o custo do serviço eu respondi na última pergunta pode comprar o rádio na shopping antenas você pode comprar o Hannover vai ficar muito feito mas é muito bom e o Rafael envia para cá a gente procede com o Power Mode para você ficar feliz e contente e saltitante como um canguru pernita tá bom o é Stefan aguardo o seu contato novamente você vai ficar muito satisfeito é e o Bortolotti Rodrigo Vanhois aproveitando ele abaixo você indicar a tá que ele enviou outro e-mail peraí o primeiro o Gilson Alves Rodrigues lá da Getran Getransportes eu gostaria de estar no rango em minha carreta preciso de um conselho sobre uma fonte estabilizadora de tensão aí mais um por favor me indicam que trabalha usando tensão de 12 a 24 volts já falei repito você vai ignorar uma bateria e vai ligar o rádio na outra 12 volts não tem que ter inversão de porra nenhuma esse povo quer vender coisa para você sai fora disso aí é peraí tinta-se a plus boa noite alemão parabéns pelo seu trabalho nesses vídeos excelente sou novato do bx e tenho aprendido muito com você veja se pode me ajudar eu tenho cobra 19 dx4 como devo regular o rfg no squelch já falei você tá de sacanagem comigo quem compra na ca plus compra tranquilidade uma propaganda do seu comercial telefone 44 99 99 14 57 20 João Henrique Apolinário João Henrique zoeira tá irmão um abraço para você bem-vindo ao nosso canal o squelch é o seguinte se a querendo tiver enchendo o saco e você tiver operando com alguém tá próximo de você você fecha squelch tira o ruído entendeu agora o cara tá longe tá muito ruído muito estática e você não quer aquilo você fecha um pouco na rfg e deixa só a voz dele um abraço para você um abraço é galera da tinta se a luz e se inscreve nosso canal tá bom querido é e o Fabiano Tirissa Saudações meu caro André venho agradecer pelo serviço executado no VR pela tabela que me presenteou o rádio ficou demais tô super feliz logo que acabar de pagar meu VR vou comprar no Hanover na chapa antenas para você trabalhar também com direito até a troca dos LEDs vai gostar em cara tá bom demais eu faço uma um tipo de serviço no Hanover que dá uma entubada no 158 entendeu mas os dois rádios são características diferentes vão te oferecer coisas diferentes eu tenho os dois porque os dois são muito fodas mas são dois planetas diferentes dá para você ficar com duas máquinas aí na sua casa tá bom é para instalar na minha banheira preta e falando na shopping antenas comprei o carro para instalar em minha antena lá e vou te dizer o Ricardo está de parabéns vou te dizer porque olha que legal isso cara eu sou um comprador assíduo de produtos pela internet e de tantas compras efetuadas até hoje nunca mas nunca mesmo algum proprietário da empresa ligou me perguntando pessoalmente você tinha gostado do produto comprado olha que legal você tinha dado tudo certo se precisava de alguma orientação a instalação etc parabéns a você ali André pela parceria com as empresas honestas e pelo seu trabalho também honesto ao contrário do que uns recalcados e ciumentos falam aí na na virtualidade algo que me deixe com aquela raivinha mas não dá nada não fique em paz e até um próximo comentário nos vídeos nos vídeos Luiz Fabiano Faió Andradas Minas Gerais o e-mail dele para quem quiser fazer referências é LF Faió Andradas Minas Gerais o Fabiano eu sou um cara muito transparente então essa transparência essa não preocupação com o que o outro vai pensar se eu mandar ele para casa do caralho e faz com que as pessoas têm uma certa alergia da minha pessoa o que uma pessoa espera da outra quando ela tá no comércio que você fique puxando o saco do sujeito para que ele gaste com você eu sou exatamente o avesso disso você não quer gastar comigo problema seu você não quer fazer serviço comigo problema seu eu não sou o único técnico no planeta eu não sou o único cara que sabe trabalhar eu não sou o único cara bom eu sei da minha do meu papel do meu espaço da minha significância e eu não tô preocupado com isso eu presto serviço ponto final tem cliente que tem todo o direito de não gostar do meu serviço ponto e assim como tem cliente que adora meu serviço como você e eu respeito qualquer um deles eu não entro em bate com ninguém tem gente que fica puto tá puto e quer me prejudicar de toda a forma como eu tô preocupado com isso porque para poder prejudicar tem que ter café no molho sabe ela não tem os inimigos que eu tenho eu sempre falei isso eu sou um cara muito sortudo que os inimigos que eu tenho são todos uns bostas um é sustentado pela mulher né infelizmente o cara não tem senso ele acha que ele é o biscoito pacote né o outro já tá velha mora com papai cheio de cheio de tempo errado na cabeça fala um monte de besteira né o outro acho que engenheiro o outro acho que a polícia sabe é uma gentalha que se juntar tudo mundo a um os caras não mostram serviço eles chegam na internet já partindo do pressuposto que eles têm razão tem razão a partir de qual pressuposta sempre digo isso o que que torna uma pessoa dessa correta e o que me torna errado estando na situação que eu tô porque eu nem perco tempo me defender porque não faz diferença eu sou da seguinte opinião eu faço meu serviço recebo meu serviço envio envio o equipamento de volta o cliente gostou o trabalho tá feito quem vai enviar rádio para mim da linha em diante é outro você pode contar no dedo no dedo e eu posso te falar quais são os serviços que eu tive retorno eu tive um retorno que foi uma coisa muito engraçada para ter um colega nosso que eu não vou estar mano mas eu peguei o equipamento eu não terminei o equipamento eu tinha aula de antropologia naquela noite eu não sabia que não só tinha aquele horário eu deixei peguei o rádio o meu laboratório era na minha casa hoje não é mais aqui no centro da cidade eu peguei o equipamento e coloquei em cima do sofá como a minha casa né igual na sua casa é uma coisa bem informal a minha esposa achou que o rádio estava pronto que era padrão eu acabar equipamento pois no sofá lá vinha foi material e tal e eu só colocava em cima daquele lado do sofá quando o rádio estava realmente pronto e eu pôs lá quando eu voltei já tinha enviado o rádio embora o rádio tava assim tava disparar fusado não tinha terminado o rádio eu liguei para o cara desesperado foi escuta e aconteceu isso e isso e a minha esposa enviou o rádio para seu rádio aberto ele falou olha eu já tô embarcado ele trabalha na petrobras um cara muito 10 eu falei por favor chegando aí pede a sua esposa para remeter para mim de volta e foi até 158 azul é para mim remeter de volta porque eu vou terminar o rádio foi um equívoco dela mas eu fiquei não podia nem xingar ela porque não fazendo um favor entendeu mas aquilo me deixou desorientado foi uma mas o que é quando que deu a um rádio que chegou lá na lá no carro federico ele chegou lá com problema em ssb chegou lá com só da trincada mas não chegou só com só da trincada não chegou com botão torto então você se entende assim que o correio fez o papel dele né jogo assim vamos fazer uma cesta de três pontos isolou e rádio chegou lá com pau né ssb chegou que consertei o rádio e enviei de volta só os outros dois dois que eu tive um retorno passional foram rádio lá de santa catarina que eu esqueci o nome do cara que ele tava muito no mé ela tomando os meia lá e esqueceu de conectar antena no rádio que amou a saída ele enviou para cá o ar lindo de blumenau ele tava nos meia que ele encontrou lá tava meio sem atenção eu acho que tomou uma e modulou sem antena queimou rádio e o nosso amigo do clube de motos lá de são paulo para lembrar aqui vou falar agora ele só me manda recado pelo facebook quando eu não tô em casa eu não gosto de usar aquele mestre do celular a gente fala agora quem quer que eu meu camarada a gente vou pra cacete cara aqui o nelson gomes cadê os vídeos que não possa mais filho final de período é terrível o rogênio escanado roubaram a antena dele ele chegou lá chamando a galera a saída explodiu ele enviou para cá eu pus transistão novo e veio para ele não cobrei nada dele só o frete foram esses aí teve esse tal de rodrigo aí que enviou rádio todo fudido que aquele vagabundo lá do espate fez um montão de cagada no rádio e esse que eu falei que fede sabe e infelizmente mandou rádio para mim falou um montão de mentira na internet comprou rádio assim não ele fez comprou rádio enviou para esse o cara fez um monte de cagada me enviou para cá eu disse fiz a cagada entregue o rádio funcionando é simples assim tem até a ligação da gente conversando explicando não vou fazer o pedido no seu rádio já tá muito fudido tem para poder chegar no ponto que eu quero acho assim a hora de serviço ela ela é valorizada vai ficar caro já chegou aqui um valor que não sabe já não é nem compartilha com rádio então goace ou não vai ficar x o seu rádio e não vai ficar do jeito que você quer que é um rádio bom envio novo fácil serviço envio um rádio usado sem ter sido fudido qualitado passado na mão desse picareta né muito mais fácil ele ficou putinho e fez vídeo na internet colocando assim falso upgrade se você olhar e você vai achar na internet então essas foram as vezes que eu tive problema com pessoas eu tenho mais de 500 vídeos na internet e isso representa menos de cinco por cento do meu serviço que no dia a dia ultimamente tenho feito menos vídeos também porque meu amigo rato lá de andradina colegaço meu também é técnico ele falou comigo evita de pôr vídeo na internet por enquanto para você não ficar se expondo porque eu não faço isso também ele também conserta rádio eu não faço isso para não ter que passar por isso não sei mais o que e tal eu tô seguindo o conselho dele por enquanto mesmo porque no final de período tá pegando para mim e vou separando que tem que fazer esse que eu peguei que conserto eu pego os rádios com conserto eu faço a noitona mesmo final de semana que eu não vou sair e de dia eu tô estudando tem que pedalar tem que treinar tem que fazer um montão de coisas então fazer vídeo você não tem noção como quem tu sabe porque você tá aqui numa situação precária deixando estudar deixando trabalhar respondendo a pergunta do pessoal que tem interesse e precisa tá chegando agora você tem que editar o vídeo tem que rever o vídeo por vinheta no vídeo deixar o plano então é o tempo que você estaria trabalhando produzindo ou estudando entendeu então é meio complicado para mim estar sempre aqui e dando atenção para a galera tá bom fazer que uma uma último comentário do jefferson heleno ele fala o seguinte ele é px2 vulu 5554 da cidade de tatuí são paulo olá tudo bem ótimo parabéns pelos vídeos muito obrigado queria saber se aconselhava colocar o ranova no caminhão sendo que só anda em estradas de terra e terrenos irregulados pois o rádio vibra muito tem um jeito de evitar esse tipo de vibração algum suporte que podem possa amortecer tem você pode pegar uma borracha uma borracha tipo de piso mesmo que a gente põe academia é você faz uma proteção entre o suporte ela estaria ele vai transferir um pouco dessa vibração para borracha mas eu acredito piamente que o ranova aguenta assim você não vai comprar ranova no mercado livre não compra original na shopping antenas que um rádio com nota fiscal de uma loja idônea uma loja física ela existe entendeu se o rádio der algum pau depois você liga para lá eles vão te dar garantia do equipamento ou eu vou consertar o equipamento por garantia ou a milênio vai te dar outro pela loja não se preocupe por isso que eu sempre recomendo lojas e locais que possa oferecer serviços e garantia porque senão como é que você faz tá meio complicado né um abraço para vocês qualquer dúvida pxjf.com.br me desculpa ausência com os vídeos não é má vontade tá bom pra quem estuda sabe a dificuldade que é conciliar tudo ainda mais tendo que trabalhar produzir tcc eu faço é bacharelado licenciatura então são dois cursos dentro de um então curso de quatro anos fica quase 5 é apertado pra cacete tem estágio para poder fazer tem um relatório poder entregar sabe e são várias coisas que influenciam é leitura pra cacete você não tem noção a carga de leitura da filosofia então a monografia ela fica cerca de um tipo de leitura o tcc fica dependendo do trabalho de campo e isso tem que produzir cara produzir 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 e eu gosto de viver dessa forma então se você quer trabalhar comigo tem que ter um pouco de paciência porque eu dou prioridade com meus estudos tá bom tenho 39 anos faz 40 esse ano sou muito feliz com tudo que eu faço sou muito feliz no meu casamento sou muito feliz com os meus amigos se você quiser fazer parte disso não tem problema não é só você trazer o nosso rol felicidade e acrescentar de uma forma que não fique chato porque uma pessoa que tudo que você fala discorda de você não que a gente queira um time unânime de pessoas que não se que não discutam eu acho que é interessante mas saber fazer isso sabe saber se é para fazer essa troca reconhecer quando o outro tá certo e conhecer quando o outro errado e vim com a didática isso é amizade ser legal ok um grande abraço para você que acompanha nosso canal se você gosta dos nossos vídeos dá o seu likezinho aqui no youtube até o o nosso canal Tchau, tchau